O Acuto é toda minha Se ele está contigo e eu deixei tu escapar Eu era um aprendiz e não sabia o que era amar Amar A minha vida agora Já não faz mais sentido sem você Aqui por perto E se quiser voltar o coração tá aberto Voltar Eu sei Que o culpado no fim fui eu E eu tô pedindo De novo Com aquele peixe que me deixa louco Com aquele cheiro que arrepia o corpo todo morde seu pescoço Eu tô querendo de novo Eu tô querendo Eu tô querendo de novo Com aquele peixe que me deixa louco Aquele cheiro que arrepia o corpo todo morde seu pescoço Eu tô querendo de novo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo de novo Sucesso novo Eu tô querendo de 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 novo O Acuto é toda minha Se ele está contigo e eu deixei tu escapar Eu era um aprendiz e não sabia o que era amar A minha vida agora já não faz mais sentido sem você aqui por perto E se quiser voltar o coração tá aberto E voltar Eu sei Que o culpado no fim fui eu Eu tô pedindo Eu tô querendo de novo Com aquele peixe que me deixa louco Com aquele cheiro que arrepia o corpo todo morde seu pescoço Eu tô querendo de novo Eu tô querendo Eu tô querendo de novo Com aquele peixe que me deixa louco Com aquele cheiro que arrepia o corpo todo morde seu pescoço Eu tô querendo de novo Eu tô querendo Eu tô querendo de novo Com aquele peixe que me deixa louco Com aquele cheiro que arrepia o corpo todo morde seu pescoço Eu tô querendo de novo, eu tô querendo Eu tô querendo de novo Aquele beijo que me deixa louco Aquele cheiro que arrepia o corpo todo Mordeceu o pescoço Tô querendo de novo, eu tô querendo Eu tô querendo de novo Eu tô querendo de novo